Eu separei pra você nesse vídeo as sete coisas que o seu ex ou a sua ex tem pavor que você descubra. E o mais interessante é que eles têm medo, mas na verdade nem eles sabem de poder que é essas coisas que eu vou te dizer hoje. Pois é, se você não me conhece ainda, eu sou o Luciano Castro e eu te ajudo a atrair o seu ex-conjo de volta sem precisar correr atrás, sem se humilhar e salvar a sua família de uma forma que você vai construir uma verdadeira nova história. Olha, como eu sempre digo aqui, chega de aventuras, chega de querer ter a pessoa de volta e perder de novo. Chega com esse ciclo infinito de rejeições que você não consegue sair e vive e revive o abandono, a rejeição e a dor que isso causa, ok? Se esse conteúdo já te faz sentido aí, curte esse vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho pra que você possa ser notificado ou notificada todas as vezes que nós colocarmos algo novo aqui nesse canal. Então, vamos lá. Eu separei alguns pontos aqui que eu até tomei nota pra não esquecer. Sete coisas que eles não querem que você descubra de forma nenhuma. Morrem de medo porque isso vai derrubar eles completamente do pedestal aonde eles têm toda a certeza do mundo que estão no domínio da situação. O primeiro deles é que no momento da separação, eles tinham uma quase certeza e não uma certeza absoluta. Ou seja, naquele momento da separação, eles se mostraram extremamente certos do que eles queriam. E você, inclusive, falou, nossa Luciano, o meu ex foi embora extremamente decidido, inclusive dizendo que não volta nunca mais. Ou a minha ex. Cada um coloca dentro do seu contexto naturalmente. E esse é um ponto interessante, porque certeza absoluta nenhum deles tem. Luciano, como é que você sabe disso? Porque o meu parece que está super feliz. Porque eu já tenho uma experiência bem vasta ajudando inúmeras famílias a reconstruírem. E não só conversando e ajudando pessoas que ficaram na relação, mas também conversando e estudando a cabeça de quem sai da relação. E essa é uma verdade absoluta pra você. Na hora eles até... Por isso que eu falei que eles acham que têm certeza. Eles têm uma sensação. Mas não é uma certeza absoluta. Eles têm medo de se arrepender. Mas naquele momento, a dor de estar com você é maior do que a vontade de dar continuidade nessa relação. Então eles acreditam e se convencem que é a melhor decisão. O segundo ponto que eles não querem que você descubra, é que sim, eles querem que você espere por eles. Por mais que eles digam, arranje outra pessoa, vá ser feliz, siga a sua vida. Eles gostam de pensar que você está sentado esperando eles resolverem a vida deles. Afinal de contas, o primeiro ponto é uma verdade. Se você demonstra, por mais que ele fala, vai ser feliz, larga do meu pé, eu não quero, essa pessoa está atrás de mim e tal. E aí o ego está inflado porque eu estou aqui, uma pessoa se rastejando. Mas isso mantém eles numa zona segura. Porque caso eles venham escorregar na decisão e a dúvida bater, eles querem que vocês estejam esperando. Então essa certeza, ou pelo menos o sentimento, de saber que você está esperando, eles querem isso para eles. Mas eles não querem que você saiba disso. Porque isso, na verdade, é um poder que mantém eles em cima do pedestal. O segundo ponto é, eles vão querer testar a água, mas eles não vão também te declarar isso. Ou seja, eles vão se conectar de alguma forma e ver se você ainda está de backup. Se você está ainda esperando. Então eles vão testar a água, mas vão dizer que não tem nada de mais. É só pela amizade. E assim por diante. E você, muitas vezes, cai numa armadilha brutal. Isso é um jogo de ego, tá pessoal? Isso é um jogo de ego. Como assim, eu sou gostosão, agora eu estou com uma pessoa nova, ainda tem ela e tal. Então eles vão testar o terreno e com isso eles vão falar coisas. Como por exemplo, estou com saudade, eu senti saudade da gente. Ou, nossa, essa noite eu sonhei com a gente. E nesse momento, você normalmente cai nessa armadilha e entrega o jogo para ele ou para ela. Não pode fazer isso e tem que ter maestria. Porque o quarto ponto que eu quero passar para vocês, que é a quarta coisa que eles têm em favor, eles querem que você entre em contato. É. Por mais que, muitas vezes, não, o meu me bloqueou. Isso acontece por diversos fatores. Primeiro, isso é um conteúdo à parte, tá pessoal? Um vídeo à parte, mas vou dar uma palhinha para vocês aqui. Quando eles bloqueiam, de duas, uma, na grande maioria das vezes. Eu falo as grandes, os grandes acontecimentos, as duas grandes causas. Uma delas é, ou você está atormentando demais, ou seja, correndo atrás, implorando demais, pedindo demais, etc e tal. E a pessoa não suporta ter que ficar também sendo o monstro da relação e ter que rejeitar você diversas vezes. Porque, afinal de contas, você que está nesse ciclo infinito da rejeição. E ele bloqueia para ter paz. Ou, ela também, ou ele, pode te bloquear, porque ele ainda não está preparado para lidar com a situação. Então, ele também não quer saber, ele também não quer ver o que está acontecendo. Porque, como eles não têm certeza, têm medo de se arrepender ou de ter algum comportamento ruim. Então, fiquem tranquilos. Mas, no geral, esse é um ponto verdadeiro que eu estou falando para vocês. Você dá o prazer da sua presença quando você entra em contato. E minimiza o estado emocional também de dúvida e até mesmo do buraco pela quebra do hábito. Por mais que ele acredite que não goste de você, a quebra do hábito de estar com você todos os dias, de compartilhar o que acontecia no trabalho, etc, ele não pode, ela não pode mais fazer isso. E essa quebra do hábito vai fazer criar um buraco. Então, quando você entra em contato, por isso que eu falo que um segredo é que eles querem que você entre em contato. O quinto segredo é, o seu ex ainda pensa em você. Acredita em mim. Eu não estou falando da boca para fora. Isso são estudos, acompanhamentos científicos, inclusive, e ciência que eu falo de análise, pesquisa e conversando com as pessoas. Inclusive, tem aqueles que falam assim, Deus me livre, foi a melhor coisa que eu fiz. E a pessoa, quando lembra disso, ela está lembrando, inclusive, que está você na cabeça. Ela está pensando naquelas situações. O que acontece é que ela fica forçando se conectar com o ruim para que não tenha uma recaída. E muitos, inclusive, vêm atrás e você toma uma recaída aí. Você deve ter visto isso acontecer. Se não viu nas minhas lives, por exemplo, você vai ver muitas pessoas falando assim, Ah, eu caí dessa, tivemos uma recaída, e agora? Então, acredite. Ele pensa em você. O sexto ponto é, que eles não querem que você descubra de jeito nenhum. A sexta coisa é que eles sentem falta, exatamente pelo ponto que eu estava explicando no item anterior. Qual? Pelo item da quebra do hábito. Mesmo no começo, com alívio, ou seja, aquele ponto que ele ou ela sente alívio de estar longe de você, por não estar mais com aquela situação de brigas, discórdias, etc. Eles sentem falta de vocês. Entendem? Só que vocês não acreditam. Aqui tem uma coisa muito importante. É, eu me recuso me subestimar, tá? Eu me recuso de me subestimar. Eu me recuso no ponto de achar que, entende, as pessoas estão se recusando. E eu quero que você diga isso a você. Eu me recuso me subestimar. Esse é um ponto muito importante. Porque as pessoas subestimam as suas próprias capacidades. Elas acreditam que não têm poder nenhum. Elas acreditam que não são nada. Não subestime você. Então, por isso que eu falei, é muito importante. Eu me recuso me subestimar. Escreva isso pra você. Escreva aqui no comentário. Escreva no seu papel. Você tem muito mais valor do que você imagina. O seu ex sente sua falta. O problema é que agora ele está com o empilhamento de emoções negativas. E esse empilhamento de emoções negativas não permite ele se conectar tanto com aquilo que era bom, que está soterrado. Por isso a importância do contato zero e de você dar espaço. Pra que ele ou ela comece a acessar levemente de novo. E bum, você começa a entrar no estado, ele ou ela começa a entrar no estado nostálgico. Nós somos seres nostálgicos. Então, mesmo no processo de alívio, a quebra do hábito faz sentir a sua falta. E sim, ele não casou com você, ou ela casou com você, ou está com você, pra se separar. Eles tinham um futuro, tinham um plano. E foi interrompido. Então, era pra ser eterno. E ele sente falta disso. Ela sente falta disso. O problema é que a dor hoje supera a vontade de estar. Combinado? E acredite em mim. Isso é brutal, porque eu já conversei com muitas pessoas. Principalmente os que voltaram. E o ex falava assim, nossa, eu senti a falta, mas eu não podia admitir. Escutei isso centenas de vezes já. E o último ponto, um dos mais importantes. O seu silêncio, o sétimo ponto, é poderoso demais na cabeça dele ou dela. Mas eles não querem que você saiba disso. Por quê? Porque enquanto você está entregando, enquanto você está falando, colocando nas redes sociais, mesmo que ele esteja te perseguindo com um fake, e você achar isso ótimo, não é legal, porque nisso ele está sabendo. Tem gente que fica dentro da casa da ex, sai, depois fica na sua casa, por exemplo, do ex ou da ex, por causa dos filhos, ou por causa disso, por causa daquilo. Mas por quê? Porque eles querem saber o que está acontecendo. Para não terem o problema do primeiro ponto que eu falei para vocês aqui. Qual que é o primeiro ponto? Qual que é o primeiro ponto? Que é, eles não têm certeza absoluta. Então eles querem continuar tendo um sentimento de que podem tomar a decisão de voltar e vocês estão esperando. Então se eles estão por perto, ok? Ou se você entrega o jogo, ele sabe como é que está o terreno, ele não tem pressa. Agora o silêncio, ele é ensurdecedor. O silêncio, ele é brutal, porque ele começa a fantasiar. E fantasiando coisas boas ou coisas ruins, nesse momento, você não sai da cabeça dele ou dela. Eles ficam com raio, nervosos. Eles tentam, inclusive, às vezes atacar a situação. Fiquem tranquilos. Não caia nessa armadilha. Esses foram os sete pontos, sete coisas brutais que eles têm pavor que você descubra. Depois compartilha comigo, se você identifica algum ponto desse. E entre no canal, está aqui embaixo um link, o canal do Telegram dos Guardiões. É onde eu compartilho quando vão ter eventos e as minhas lives e todo tipo de conteúdo especial. Por quê? Porque lá eu ensino, além de você ter esses segredos, a não errar mais e acessar o seu ex ou seu ex pelo emocional. A reconquista, ela é silenciosa, ela não é barulhenta como vocês acham. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não. A reconquista é silenciosa. Por quê? Porque ela é no mundo emocional. E o mundo emocional não é falado. Ele é sentido. E isso é poderoso demais. Te vejo no próximo vídeo.